Galera, tamo junto, tô aqui na motoca ainda, sabadão E vamos ali num evento ali, rapidinho Lá no Asa, aqui em Uberlândia tem uma Uma loja de motos, só cola os parça lá E umas motos, nave, é nóis Vamos juntos lá, rapidinho O Graal mesmo vai continuar aí, ó Nossa senhora, olha as botas Pode escolher hoje aqui no canal do Thiago do Graal, olha Nossa, olha essa Alpinistar Que que é isso? Nossa, olha aqui, pra não ralar, irmão Acho que é pra não ralar, irmão Trocar a marcha, tem já vários Maldelos da Alpinistar Nossa, essa é a jaqueta aqui, irmão Vamos ali dar uma olhada nos caps ali Aqui é só o Shark Olha só esse amarelo aqui 949 899 Hoje em Uberlândia, City Qualquer coisa você escola aí, meu irmão Não vai servir aí Não vai servir mais Pode escolher aí, família Qual que vai sair, meu Deus doido GX10, tá aí GX10, Raiabusa E a Cavazac, Pretinha 750 Falou, irmão Falou, então, depois você fala aí com nós GX10, Raiabusa Vamos sair fora então, hein Os caras estão saindo aí com as motos aí Mas vai sair então, pode ser? Vamos lá então, cadê a minha? Pegar a minha ali pra nós sair fora Agora fica pra trás, pode ser Agora fica pra trás, pode ser Agora fica pra trás, pode ser